Olá, aqui é o professor Fábio e eu tô aqui pra fazer um convite pra você que quer entrar no mestrado. Dia 18 do 4, 18 de abril, às 20h30, eu e o professor Ivan Cláudio Guedes estaremos ao vivo em uma live especial pra falar passo a passo como você pode ingressar no mestrado. É só você entrar no primeiro comentário aqui ou na descrição desse vídeo, você vai direto pra um grupo exclusivo de WhatsApp. Vem com a gente! Esperamos vocês lá! Hoje eu vou falar sobre pós-graduação. Por quê? Porque é uma aluna que ingressou na jornada, pra quem quer ingressar no mestrado, eu vou responder uma pergunta dela aqui, só não vou citar o nome, por um motivo eu não pedi autorização, mas como é algo bem relevante que está acontecendo, por quê? Pra quem é de São Paulo ou região, acabou de sair um edital, pra quem quer realizar o mestrado na FEUSP, ou seja, na Faculdade de Educação da USP, e até está um pouquinho diferente esse edital, porque ele não tem aquela norma já de relação com o orientador, assim, você tem que ter a carta do orientador. E agora do dia 8, agora eu vou até olhar aqui, eu vou usar como exemplo, tá bom? Mas é do dia... As inscrições são do dia 7 ou dia 18 de maio. E aí você tem várias situações aí pra se inscrever, tem os grupos específicos, né? Indígenas, pessoas negras, com deficiência, que tem a sua porcentagem aí de vagas, mas eu estou falando de pessoas que não fazem parte desses grupos específicos. Será que... Aí, o que acontece? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque além dessa aluna, dessa aluna que já está com a gente na jornada, pra quem quer ingressar no mestrado, de verdade, meu WhatsApp bombou. As pessoas falam, professor, eu quero prestar esse daí. Será que dá? Será que dá? Será que dá? Nem se eu falo desse, agora vai, criou minha opinião. Então, eu juntei, eu dei uma lida no edital, que essa é uma das nossas funções. Então, assim, eu li o edital uma vez, agora eu vou ler de novo, porque às vezes você perde alguns detalhes, pra conversar com essa aluna. Ela já escolheu a sua linha de pesquisa, os possíveis orientadores, isso é importante. Na verdade, é primordial. Por quê? Primeiro, pra você construir o seu projeto. Você tem que construir o seu projeto alinhado a uma linha de pesquisa. Mas não é só uma linha de pesquisa. Por acaso, a linha de pesquisa que ela me mandou tem cinco orientadores. Eu, por acaso, conheço dois, né? Eu já vi dois daqueles orientadores, artigos e tal. E eles trabalham a mesma linha de pesquisa, que é relacionada à inclusão, só que uma situação, uma condição diferente de estudo. São estudos diferentes. Isso faz com que os projetos dos alunos desses orientadores sejam diferentes. Não quer dizer que eu preste o mestrado com inclusão com o meu projeto, eu já sou direcionado aos dois orientadores. Eu serei direcionado ao orientador que o meu projeto tem mais a ver, ou seja, dentro da linha de pesquisa tem um campo de estudo específico. Como esse campo de estudo é atacado, academicamente ou cientificamente. E é dessa maneira que eu tenho que me comportar. Então, na maioria das vezes, eu tenho que estar focado em um orientador, ou às vezes um pequeno grupo de orientadores que olhem o de uma mesma linha na hora de construir o projeto. Eu nem... Nem é o objetivo de hoje falar exatamente do projeto, mas essa é a situação. Então, se você quer prestar esse edital, que as inscrições abrem amanhã, é legal, mas já fique atento nisso. Olha lá no edital, veja a linha de pesquisa, vê a linha de pesquisa do orientador, vai lá no orientador e vê como são as pesquisas dele. Se não, desculpa, você não terá chance. Estou sendo bem sincero, ninguém vai falar, talvez ninguém fale dessa maneira com vocês, não fala, presta lá, tal, legal, desculpa. Você vai dar com um forma de português bem malvado, assim, com os burros na água. Mas, legal, putz, será que vale a pena eu prestar ou não? Essa é a pergunta. E aí, a minha resposta para ela e para essas pessoas é, legal, se você já sabe bem quais são os orientadores dessas áreas, mande um e-mail educado para esses orientadores e pergunte se eles têm vagas disponíveis, e se tem chance que você se interessa por ele enquanto orientador por conta de um tipo de estudo que ele faz, ou seja, você já se mostra interessado no tipo de estudo que esse orientador trabalha, então, você se apresentando para ele dessa forma, porque, provavelmente, esse orientador vai falar, será bem claro com você, ó, você pode prestar, ou, meu, já tenho, minhas vagas estão cheias, é legal, será que dá para, você pode me acompanhar nas disciplinas, tal, Então, às vezes, acaba sempre rolando um convite relacionado a esse e-mail. O mais importante é se mostrar interessado em ser orientado por ele, mesmo que você não possa prestar nesse processo seletivo, mesmo que ele fale assim, ó, putz, nesse processo seletivo eu não tenho vagas. Ele fala assim, ó, imagina que se você gastou todas as suas energias, imagina que seja uma linha de pesquisa do professor Ivan Cláudio Guedes, ele é professor da FEUSP, legal? Aí você gastou todas as suas energias, fez um projeto alinhado, maravilhoso, com o que ele é interessado, e não conversou com ele, nem o conhece. E até, de repente, ele gostaria desse projeto, é um braço, é um pedaço, é uma continuação de algo que ele já fez. No entanto, ele não tem vaga. Se ele não tem vaga, dos alunos que entrarem, eles não vão entrar e serem, eles não serão direcionados ao professor Ivan. Isso quer dizer, você vai dar com os morros na água, não por falta de capacidade, não estou nem falando de currículo, de outras coisas, mas por quê? Para quem você deveria ser direcionado, não tem vaga. E talvez outros professores não abracem a mesma ideia que esse orientador. Então, é importante que você tenha bem claro isso, por isso que entrar em contato com o orientador, ou com o seu possível orientador, mesmo que superficialmente, é primordial para você ser aprovado. Não quer dizer que você será aprovado. Tem muito mais coisas em jogo, nós sempre falamos aqui nos vídeos, em relação à aproximação com o orientador, à aproximação com a instituição, ou seja, a melhora de currículo, mas sem conhecer nada do orientador, é muito difícil. É muito difícil. Principalmente se você ainda não melhorou o seu currículo também. Mas eu estou só falando mesmo relação edital, linha de pesquisa, orientador, e no caso desta universidade, dessa escola da Universidade de São Paulo, do FEUSP, o orientador ter vaga para orientação. Então, vocês têm que tomar esse cuidado, tá bom?